Música Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão Estamos aqui com um convidado muito especial, o Sr. Dudu E o encanador, El Chapado E aí pessoal, firme? Firme na paçoca? Firme na paçoca É isso aí, então tá O assunto de hoje é muito interessante É nostalgia nos games, no mundo dos games Música Mas então é isso aí pessoal Hoje aqui no Jogo Rápido A gente vai falar sobre a nostalgia que o alemão falou E vamos começar aqui já falando jogos nostálgicos da nossa vida É uma coisa tão forte presente hoje em dia na cultura, principalmente na cultura gamer E já tá o alemão aí mostrando É um jogo nostálgico da sua vida, o Pac-Man? Com certeza, o Pac-Man Mas é o Pac-Man ou o Comic-Con? É, eu acho que é o Comic-Con É a versão BR Comic-Con Versão BR Comic-Con, né? Eu acho que eu gostava de comer mesmo Acho que eu gostava de comer Ainda gosto Mas é... Faz parte Mas além dele, tem algum outro jogo assim Que realmente te definiu, te fez, te teve vontade de jogar? Cara, eu acho que o que me marcou mesmo foi o Super Mario World Super Mario World É muito bom, né? Eu também Claro, teve outros vários também Mas daí outro que eu tava lembrando hoje, tava pensando sobre o assunto Need for Speed Underground Quando que eu tava aquelas musiquinhas Meu, fantástico Muito bom, né? Jogar e curtir no sonzeiro é muito bom Sim Excepcional E você, do que que você tem aí de jogos nostálgicos? Você quer mais novo? Olha, eu joguei pouco, né? Por causa da idade, joguei pouco ali em alguns antigos Mas no Play 1 foi muito Jack Chan St. Maester É, esse é muito bom também Muito bom Joguei bastante E no Play 2, claro, foi Shadow, League of War Essas coisas, né? Jogos sensacionais, né? Não, e é muito legal esse negócio da nostalgia Porque quando você para pra pensar Você percebe que não é só Porque eu tenho certeza que vocês Não jogavam esses jogos sozinhos, provavelmente, né? Jogavam com outras pessoas Não só, não tô dizendo multiplayer, né? Mas na situação, né? Ia ficar lá, jogavam o controle pro amigo, não sei o que Ficavam dividindo Então é muito disso, né? Acho que é muito disso que vem a nossa Não é só do jogo em si, né? Da experiência que a gente tinha Naquela época que ele ajudou a gente Sei lá, perder tempo A ficar mais feliz A fazer besteira Não tomar xingo da mãe Porque ele tava, né? Ou aquele tempo que você ficava Que nem eu Eu joguei muito Ragnarok Era uma coisa da minha infância E eu ficava Eu tava na Acho que eu lembro Eu tava sério Eu ficava até as 6 horas da manhã acordado Eu tinha que estudar Às 7 da manhã E eu não dormia E todo mundo era igual A gente ficava jogando tudo Juntos, todo mundo na mesma sala A gente não dormia Pra ficar jogando Ragnarok Até as 6 horas da manhã Só parava pra fingir Que a gente entrou na cama Pra quando a mãe entrasse no quarto Pra acordar Não visse que a gente tava jogando Até de madrugada E faz parte, acho Como a gente cresceu Todos os jogos Eu acho que Que nem a gente falou No assunto No padrão anterior Que a nostalgia É meio que tá se perdendo Esse negócio De ter contato com um amigo Jogar com um amigo Trocar ideia Ficar aqui um do lado do outro Jogando Se divertindo Tirando palha um do outro Até dá pra fazer Pelo headset Hoje em dia Mas é bem mais frio Tudo ainda mais online Antes ainda mais junto A galera se juntava Realmente Hoje em dia Cada um na sua casa Cada um no seu lugar Perde esse sentimento Perde de agrupar a galera O melhor de jogar com um amigo É tirar palha É verdade Não podemos esquecer Aqui dos jogos de futebol PES Internet Não Superstar Soccer Esse Ronaldinho Soccer 97 96 Sempre confundo 96 96 96 Também era sensacional Dar a carretita Transformar o árbitro em cachorro Era maravilhoso E era muito legal Pela experiência Isso que causava Acho que mais A tal da nostalgia Você relembrar os momentos da infância Que você era feliz Hoje em dia Você tem que pagar boleto Coisa triste Pra caramba Tem que cuidar da família Meu Deus do céu Por que a gente não podia ficar criança O resto da vida Jogando Jogando É Sem preocupar É mas você não tem dinheiro Preçaria de Melhor é ele ter o dinheiro Do seu pai Da sua mãe Não é? Porra Muito melhor Não Tem que crescer E pagar boletos É isso aí Igual o Jean Falou ali Eu tenho uma história parecida Que eu ia pra uma house Com meus amigos Pra jogar CS Jogar na época Tinha o Combat Charms A gente jogava bastante E tem uma história legal Que na verdade não tão legal assim Porque eu reprovei num curso Porque eu gaseava pra ir jogar Na La Rose Com meus amigos E desculpa a mãe Tá? Mas isso aconteceu Mas eu tô de repente Porque foi um tempo bom E é isso aí Eu lembrei de outra coisa agora Vou comentar rápido aqui Que eu também A gente ia no colégio Na mesma época Aí a gente foi jogar Na Nokia Quando a gente ia fazer trabalho Na escola A gente tava tarde Aí a gente se reunia de manhã Pedia dinheiro pro almoço Pra mãe Pra almoçar no colégio Aí o que a gente fazia? Ia fazer o trabalho, né? Chegava lá Um olhava pro outro Você faz isso Você faz isso Você faz isso Vamos falar na house E gastava todo o dinheiro Do almoço Na aula Tarde toda com fome Tarde toda de ver o CS Xingando os outros É uma maravilha Só coisa boa Chegava em casa Comia metade do armário Mas perguntava O que aconteceu com o seu filho Não sei, mãe É, tudo bom viado Eu corri muito Trabalhei muito É, foi imenso Então É, complementando aí O que eles falaram O meu momento mais Nostógico da minha vida Foi quando Tinha aquele PCzinho Meia boca lá Baixei Need for Speed Underground Tinha aquele som antigo Aquelas caixas gigantes Liguei tudo Ah, comprei um Um volantezinho E pensa Som do talo Quarto fechado A mãe batia Eu não escutava E assim, só curtindo Need for Speed Curtindo aquele som maneiro Que tinha o Need for Speed Underground Só sei É, mas tudo isso que a gente falou É a parte bonita A parte mágica Da nostalgia Mas vamos agora Para a parte De negócio Dinheiro Capitalismo O que isso faz O que essa nostalgia Traz para a indústria Dos games E até para nós Consumidores No geral Eu acho que no geral A galera É bom E é ruim Ao mesmo tempo É bom porque Traz familiaridade Você pega ali As franquias Street Fighter Por exemplo Você sabe que vai ser Um jogo bom Entendeu? Não interessa Porque é uma coisa De confiança Desde lá Dos anos 80 Que foi que saiu 89 Street Fighter 2 Eu não lembro agora O ano certo Mas é por aí Que é É um jogo Saiu um jogo excelente Naquela época Não tinha nada De nostalgia Mas até hoje em dia Eles continuam fazendo Produtos excelentes E sempre ali Utilizando esse fator De todo mundo Ter esse conhecimento Ter essa lembrança De ter jogado lá Quando era mais novo Para até poder vender Mais jogos E conseguir fazer Mais negócios E além disso também Vocês tem alguma coisa A acrescentar Sobre esse assunto Você alemão Que é dono de loja O que a nostalgia faz Para você que é dono de loja Com certeza faz Vender mais É Com certeza Certeza absoluta Hoje em dia O que as pessoas Mais reclamam Principalmente em jogos É a falta de lixinhos De papelzinhos Antes vinha pesadinhas As caixinhas Tudo bonitinho Aí era na verdade Como se fosse um livro Entendeu? Vinha livros Hoje em dia Não vem mais nada Nada Uma folhinha de propaganda De outro jogo Sim Isso contribuia muito Para a nostalgia Você ter o manual Ali Você ver Você ia no banheiro Você lia o manual Quando você estava lá Não parava de jogar Nenhum tempo Exatamente Sempre estudando Sempre estudando Sempre estudando o jogo Mas e para você Você também trabalha aqui Para você Você vê alguma coisa Tipo o cliente Como é que é o comportamento Eles vão para a nostalgia Você percebe que A familiaridade com os jogos Afeta o jeito deles Sim, sim É interessante até porque Às vezes o pessoal Vem aí E a gente começa a conversar Aí quando vê Passa um tempão Conversando de jogo antigo E não sei o que E tudo Os jogos de hoje Atualmente Que relembram Muitas vezes Certo Então é uma Ação bacana É bom Mas também Tem a parte ruim Aí já é uma coisa Perigosa O que acontece A gente também Sofre muito Com a falta De novidade Nessa indústria Por conta Desse foco Tão grande Na própria nostalgia Então isso Meio que Faz com que A inovação Dentro da indústria Acabe Caindo na mão Realmente Dos jogos indies Dos jogos Mais Mais baratos Vamos dizer assim Que as grandes empresas Que elas acabam fazendo É apostando Nessa familiaridade Que a nostalgia Atrás E apostando Só em franquia Consagrada Por quê? Para eles não terem Uma perda comercial É aquele trabalho De fazer toda a apresentação Do jogo O jogo já está apresentado Então É isso aí Por isso que a gente tem Até hoje De novo Todos os jogos Do Mario Por exemplo São excelentes Mas Mas a gente tem O Mario Até hoje É tudo É tudo do mesmo jeito Isso é uma coisa Muito Acho que até É importante falar Que a Nintendo Tem lá dentro Do Quando eles vão Produzir o jogo Eles tem Uma equipe Que ela é só Destinada A se focar Assim Em o quão similar É a movimentação Do Mario Aos jogos anteriores Para que o público Não tenha Essa Desassociação Com o Mario antigo Então Que os jogos novos Sempre lembrem O que acontecia Nos jogos antigos Então Isso é algo Muito forte Da Nintendo Ela faz isso Na verdade A maioria das franquias Dela Para ter Essa familiaridade Da pessoa Que está jogando Então É uma coisa Interessante Para o marketing Óbvio E faz com que O próprio jogador Se sinta mais confortável Que é alguma coisa Que ele se lembra Até no próprio controle O pulo do Mario Se eu não me engano Eles tem um cálculo Lá Que O quanto que ele pula É sempre o mesmo Entendeu É sempre a mesma coisa Eles sempre tentam fazer Do mesmo jeito Para quem está jogando Ser o mais Natural possível Isso aí Ele tem a melhor Experiência possível É A gente pode dizer Que a Nintendo É especialista Em nostalgia É especialista Com certeza O foco dela É nostalgia pura É isso aí Ela criou a marca dela E foi tão forte Que hoje em dia Você pensa em videogame Você pensa no Mario Eu acho que você Não tem como Ser uma coisa diferente Ela vive a nostalgia Até hoje Ela vive a nostalgia também Está vivendo Tempo antigo Mas Eu acho que Tanto que Nas Olimpíadas O Mario O Mario foi lá O ícone das Olimpíadas Do Japão Tem o Pikachu Também agora Que foi lá São coisas Quando você pensa Quantos anos tem o Mario Já tem Trinta anos Quase Trinta anos Então Trinta e poucos É É um negócio sim Que você vê Que já faz parte Da nossa cultura Não é algo mais Tipo Até a sua avó Sabe quem é o Mario Ela não faz a minha ideia Que é um videogame E não é aquele lá Não Não é aquele lá Não é o Mario da piada Apesar que pode ser o mesmo É pode ser Se tiver um cano Atrás do seu armário Toma cuidado Então Uma coisa que a gente percebe Aqui na OJ É que o nosso público É bem variado Desde Sei lá Criancinha de 5 anos Ou 4 Hoje em dia Começa cada vez mais cedo Até Trinta Quarenta Cinquenta anos Então o público é bem variado Desde o infantil Até o adulto Claro que O público da Nintendo Já é um público Um pouquinho mais velho Assim vamos dizer A guriada até Está Começa a jogar Joga Mas nem tanto Eles preferem mais GTA Ou coisa do tipo E acredito que é bem interessante Esse lance do público Essa Nostalgia que passa De pai para filho Eu vejo bastante pais Comprando Tentando inserir Nintendo Porque é o que eles viveram mais Só que os filhos também Mais ou menos Mas é Caso Mesma época Não é a mesma época Não gosta tanto mais Por exemplo Gosta Gosta Por que tu não comprou O Switch ainda Então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Comentem aí embaixo O que vocês acharam Comentem aí também Quais foram os jogos Que marcaram sua infância Que vocês continuam jogando Até hoje Para a gente saber Como que estão Os nossos fiéis companheiros Então é isso aí galera Joinha Deem like Se inscrevam no nosso canal Dá uma olhadinha Nos nossos outros vídeos E é isso aí pessoal Chega a gente Nas nossas redes sociais Que vai estar aparecendo Aqui embaixo E vamos ficando por aqui Mas falta uma coisinha Eu acho que sim Eu acho que hoje Falta três coisinhas É verdade Agora O João está perto Agora eu vou pegar esse braço Vou pegar o Dino Vamos lá Um, dois, três e Beijo Um, dois, três e